Foram mais de cinco meses no hospital. Agora, a Adriana considera uma vitória cuidar da filha em casa. Já é uma vitória, porque lá atrás a gente não tinha esperança. Não me deram esperança com ela. E até agora ela está aqui com a gente e trouxe ela para casa. Thaís Medeiros da Silva, de 25 anos, teve uma reação alérgica grave em fevereiro, depois de sentir o cheiro de um vidro de pimenta em conserva, na casa do namorado. Ela teve uma parada cardíaca e, segundo os médicos, até ser atendida no hospital, ficou cerca de 20 minutos sem oxigenação, o que levou a uma lesão cerebral. A jovem recebeu a chamada alta assistida. Agora, uma equipe multiprofissional cuida da Thaís na casa dela. Para que isso seja possível, foi montada toda uma estrutura, parecida com a de um quarto de um hospital. Hoje, era dia de sessão de fisioterapia. Nós temos que trabalhar e tentar ajudá-la para o quanto antes, dentro das possibilidades, poder contribuir com a melhora da qualidade de vida dela. Thaís também recebe os cuidados das duas filhas, de 7 e 8 anos. Vou cuidar dela, vou ajudar a vó. Parte dos médicos que cuidaram da jovem acredita que a situação é irreversível. Mas análises recentes de neurologistas apontam para a possibilidade de uma recuperação parcial. Eu não vou desistir. Mesmo que falem que não vai dar certo, para mim vai dar certo. Eu tenho que acreditar nisso. Eu acho que aqui na minha casa não existe desistência. Eu estou aqui. Eu vou fazer o quão de ser fecha. Eu vou fazer o quão de ser fecha.